Não tenho medo de sofrer Eu não me importo em chorar Tudo que eu quero é viver Um sonho lindo Com tanta gente nesse mundo Alguém será meu bem querer Porque não vou envelhecer Viste sozinho Se a dor marcou seu coração Outro amor vai te curar Sai da solidão Tem medo não De novamente se entregar Se caiu Levanta desse chão Viver é se arriscar Quando ele chegar Os sinos vão tocar Os pés vão flutuar A boca vai secar A terra de drenê Pássaros cantar O amor Pode vir do mar Da terra ou do ar Das asas do avião Da mesa de um bar Promessas de verão Dos peixes de um beija-flor Não tenho medo de sofrer Eu não me importo em chorar Tudo que eu quero é viver Um sonho lindo Com tanta gente nesse mundo Alguém será meu bem querer Porque não vou envelhecer Triste sozinho Se a dor marcou seu coração Outro amor vai te curar Sai da solidão Sai da solidão Tem medo não Novamente se entregar Se caiu Levanta desse chão Viver é se arriscar Quando ele chegar Os sinos vão tocar Os pés vão flutuar A boca vai secar A terra de drenê Pássaros cantar O amor Pode vir do mar Da terra ou do ar Das asas do avião Da mesa de um bar Promessas de verão Dos peixes de um beija-flor O amor Quando ele chegar Os sinos vão tocar Quando ele chegar Os pés vão flutuar A boca vai secar A terra de drenê Pássaros cantar O amor Pode vir do mar Da terra ou do ar Das asas do avião Da mesa de um bar Promessas de verão Da terra ou do ar Da terra ou do ar Da terra ou do ar